Eu sou o Bruno e sempre gostei de tecnologia. Comecei a fazer o curso superior de informática da Uniswan e fui o primeiro aluno a participar do Encontro Nacional de Iniciação Científica. Logo em seguida, me convidaram para trabalhar aqui como técnico de informática. No núcleo de informática, desenvolvemos o sistema próprio da Uniswan, ajudei a criar o setor de desenvolvimento e fui chamado para ser assessor da reitoria. Hoje, também sou diretor de tecnologia da instituição e me orgulho de ter participado de toda essa evolução, com novos modelos, novas ideias. Esse é o espírito dos alunos, dos professores e funcionários da Uniswan. E essa é a trajetória do Bruno. Venha construir a sua. Venha para a Uniswan e junte-se a essa galera que pensa e faz.